Oi gente, super boa noite! Estamos aqui hoje no estádio Álvaro Araújo Carneiro em Quixaranubim transmitindo mais uma rodada de uma competição. Estamos aqui com o assessor de imprensa da competição, Amaral Costa, que vai falar um pouco pra gente como é que está. Amaral, como é que está a rodada? O que é que você tem achado do campeonato? Fala um pouco pra gente. Boa noite Cecília, boa noite a todos que sempre acompanham o trabalho do Antacarejão, bem como a equipe do HMA Eventos. É hoje segunda rodada, as equipes já entraram na primeira, o Fortaleza já perdeu pra equipe do Monte Alegre 2x0. Estão agora a Ponte Preta enfrentando o Cruzeiro da Ponteia. Mesmo com o tempo de chuva, a torcida tem prestigiado. Está sendo um campeonato bem valorizado, até porque é uma coisa independente, particular. E o efeito está surgindo e estamos, graças a Deus, conseguindo trazer o torcedor para o estádio municipal Álvaro Araújo Carneiro. Agradecemos aos apoiadores e sempre a toda essa torcida que nos traz a prestigiar o bom futebol, como também os bons jogadores que estão se enfrentando na partida de número 4 da primeira Copa Cidade de Futebol de Xaramubim. E a previsão, são quantas rodadas ao todo? São 16 times, uma previsão entre si de 32 rodadas e aos domingos, sempre a partir das 16 horas, você que fica em casa, você que gosta de curtir o bom futebol, é só vir para o estádio Carneirão e a gente aproveita e agradece mais uma vez o Sertão Central Atacarejão, que tem dado uma cobertura, um apoio total à equipe do HMA Eventos, que está realizando essa primeira Copa no estádio Álvaro Araújo Carneiro. Isso mesmo, Xaramubim, Sertão Central Atacarejão, esporte e eventos esportivos. Combina com você, vem para cá, dia de domingo, traz a criança, você mais velho, idoso, que gosta de futebol bom do distrito de Xaramubim, nada melhor, Sertão Central Atacarejão e você nessa competição. Obrigado.